Eu já vou ao vivo pra Girasol, em Goiás, onde acontecem as buscas neste momento. O que você está lendo no seu televisor, na frase embaixo aqui, é o que está acontecendo neste momento. Ele está acuado, ele está cansado, só que ele se torna ainda mais perigoso. A polícia conseguiu localizar, já sabe onde ele está, e ele está cercado. São 300 policiais. Assim que eu tiver o Dionísio ao vivo, você já me avisa pra gente chamá-lo, a prioridade é o Dionísio. Agora, a caçada, ela é uma caçada que, ela está se, aos poucos, está se estreitando, né? Eles estão encurralando o Lázaro. Agora, eu vi uma imagem aérea, Gotino. É uma mata tão fechada que se ele ficar dentro da mata, fica muito mais difícil pra localizá-lo. Mesmo com drone, porque as árvores são muito altas. É no cerrado, tem uma mata, tem um campo enorme. Olha a quantidade de policiais. Eu vou só comentando com você essas imagens que vão chegando do nosso helicóptero. Olha só, são várias equipes. Polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária. São dois estados trabalhando em conjunto. Olha só, são várias viaturas. Eles estão na rodovia. Repara que quase não passa carro nessa rodovia agora. Por quê? Porque eles estão cercando tudo. Olha só, esse carro acabou de ser vistoriado. Aí libera, vem o próximo, encosta, passa por uma vistoria também. Todos os carros que passam por essas rodovias são fiscalizados neste momento. São vistoriados neste momento. A polícia vai prender o Lázaro a qualquer momento. Repara nessa imagem. Dois helicópteros ali. Dois helicópteros. E olha o montante. Olha quantos policiais preparados para invadir a mata. E, como disse a Priscila Doroshi na reportagem, um ataque por noite. Um ataque por noite. Ele ataca todos os dias. Casas, chácaras, sítios, fazendas. E está disposto a matar. Ele está armado e com munição. Porque no último ataque, nesta noite, ele atira contra um policial e acerta o rosto do policial. Ele acertou o policial. E aí ele cai na água e consegue fugir. Ele consegue fugir pela água também dos rios. Ele é um profundo conhecedor dessa região. Ele tinha dominado a família, né? Esse que é o maior problema. Porque as famílias, elas trabalham em chácara, em sítio, em pequenas fazendas. E elas estão acostumadas com a tranquilidade. Dionísio Freitas, ao vivo comigo. Estava aguardando aqui o sinal dele. Pode colocar. Dionísio, pode atualizar o noticiário para a gente. A prioridade é você. Eu sei que você está no olho do furacão, porque as buscas estão acontecendo neste momento. Pode falar, meu garoto. Boa tarde. Não pararam um minuto, Gotino. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Na realidade, a polícia vem ampliando a forma de tentar localizar Lázaro. Continua por terra, continua por ar, com a ajuda de animais, com grupamentos especiais, inclusive com a mudança do gabinete de crise de localidade para justamente facilitar a comunicação entre as equipes que estão espalhadas por toda essa região, que é o Cinturão, aqui próximo ao Distrito Federal. São as cidades, são os municípios goianos que ficam muito próximos ao DF. O novo gabinete funciona aqui no destacamento da Polícia Militar da cidade de Girasol, que é uma cidade próxima ao local de onde nós estávamos ontem, que era Edilândia, uma diferença de alguns quilômetros. E aqui quem vai conversar com a gente para justamente falar um pouco mais sobre esse trabalho ao vivo, Gotino, é o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Miranda. Secretário, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Prazer. Primeira pergunta. Mudança de local do gabinete de crise, mudança de estratégia também, como é que vai ser o trabalho a partir de agora? Não é uma mudança de estratégia, é um aperfeiçoamento da estratégia. Nós estamos concentrando mais a missão para os nossos policiais especializados. Todas as nossas unidades especializadas estão aqui, inclusive cães, cavalaria. Então, temos todo mundo pra cá. Temos mais conhecimento da área, então podemos dividir melhor o nosso efetivo, ocupar quadrantes diferentes de onde ele já esteve, de onde ele pode vir a estar. E principalmente naquele perímetro que eu destaquei ontem no final da noite, que é onde houve um perímetro de 10, 15 quilômetros, em volta do local onde houve a troca de tiros. Exatamente o local, Gotino, ontem, onde ontem o Lázaro Barbosa de Souza, ele conseguiu invadir uma chácara, render uma família, pai, mãe e filha, arrastar essas pessoas por dentro da mata, chegou ao perceber a aproximação de helicópteros e forças policiais a obrigar essas pessoas a deitarem no chão, cobrir com elas com folhas, só que a polícia já tinha dado um passo à frente. A filha desse casal conseguiu mandar uma mensagem de texto pedindo ajuda, os policiais fecharam o cerco, já conheciam o modus operandi do Lázaro e conseguiram mapear por onde ele passava, encontrou o Lázaro num córrego. Foi ali que o policial terminou sendo ferido no rosto, né, secretário? Infelizmente, a ação rápida, a ação de inteligência, a toda estratégia está bem demonstrada. Nós temos dois objetivos. Primeiro, prender o meliante, prender esse psicopata. Segundo, e concomitante a isso, proteger as famílias, né, não deixar que ele faça mais vítimas além das que ele já fez. E essa estratégia tem comunicação com os moradores que estão repassando para a gente. E também estamos estudando já há alguns dias o modus operandi dele. Então, por isso que os policiais, quando chegaram à propriedade, os primeiros foram do helicóptero, eles foram direto para onde ele tinha maior probabilidade de ir. Chegaram lá, confrontaram com ele. Um dos nossos policiais, infelizmente, tomou um tiro. Tomou dois tiros. Graças a Deus, o nosso guerreiro está bem, está em casa. Foram tiros de raspão. Tentamos, evitamos a agressão. Não sabemos ainda se ele está ferido ou não. Ele embrenhou a mata. Nós entramos, mata dentro. E estamos tendo uma ou outra informação que ele ainda está por essa região. Mas mesmo assim, não estamos descuidando as outras áreas. E essas informações vão chegando pouco a pouco, Gotino. Pela manhã, existia informação de que ele pudesse ter se movimentado. A polícia tentava identificar isso pela manhã. Existia informação de que não, ele poderia ter ficado parado. Só que agora, com o trabalho de apuração feito durante toda a manhã, a secretaria descobriu que ele se movimentou sim. Inclusive, pode ter trocado de roupa, secretário? Apareceu uma camisa, uma camisa que possivelmente ele tenha dispensado. Está em uma distância de uns dois a três quilômetros do local da troca de tiros. Há uma informação também que ele possivelmente tenha passado a noite em uma residência abandonada. Havia arrombamento de porta, alguma confusão lá dentro. Isso, eu mandei a equipe de perícia e de inteligência para lá. Nós estamos checando. Mas tudo nesse raio de quatro, cinco quilômetros da distância, onde trocou tiros, botando uma direção e botando um padrão. E ali nós estamos fechando o cerco. E esse cerco continua com muitos helicópteros passando pela região. Gotino, secretário, aproveitando a grande audiência do Balanço Geral São Paulo, não só para São Paulo, mas para todo o país, vamos interagir. Gotino, você tem alguma pergunta para o secretário que eu possa repassar nesse momento? Eu gostaria, Dionísio, eu gostaria que você perguntasse a ele sobre o perfil deste homem, essa história do livro, essa história de que ele leva as pessoas para rituais. Como é que a polícia trabalha com essa questão mística envolvendo este homem, que já é considerado um dos mais procurados do Brasil? E aproveitando para completar teu raciocínio, Gotino, ontem, essa família que foi sequestrada por ele, provavelmente teria o mesmo fim que a família Vidal, assassinada na quarta-feira da semana passada, de forma tão brutal. O que é que teria acontecido? Segundo as vítimas, ontem, ele ameaçava o tempo inteiro e pedia que elas tirassem a roupa. Ou seja, o mesmo que aconteceu com a família Vidal e que vem se repetindo nos relatos por onde ele passa. E estava levando essa família para um córrego, por um acaso, uma situação muito semelhante com a que aconteceu com a Cleonice Marques Vidal, que é a mãe da família assassinada na semana passada, que foi arrastada para um córrego próximo ao local onde a família morava, no Distrito Federal. O Gotino está perguntando, secretário, o perfil do Lázaro. Existe toda aquela história da mística que envolve possível envolvimento com algum tipo de seita, que ele possa ter um livro que ele carrega com ele. O que a polícia tem sobre isso? A polícia trabalha com essa possibilidade? Não podemos ficar alimentando essas histórias, até para também não aumentar o pânico, a intranquilidade que existe com razão aqui na população. Ele é um psicopata. Ele tem alguns padrões. Esses padrões estão sendo analisados e trabalhados. E é com isso que a gente está chegando cada dia mais perto. Ele não tem nenhum valor à vida, nem dos outros, nem dele. Agora, a motivação, por que ele faz isso, se tem algum fundo motivador disso, a gente só vai saber quando tiver com ele na mão. Gotino? Gostaria de perguntar ao secretário, ele está, neste momento, cercado? Qual que é a expectativa da polícia? Quanto tempo mais vai durar isso? Secretário, o Gotino está perguntando se, neste momento, a gente já pode afirmar que ele está cercado. Se existe uma expectativa para a polícia encerrar, talvez, essas buscas, prendendo o Lázaro ainda hoje? Nós temos a expectativa de prendê-lo, sim, o mais rápido possível, até para poder resgatar a tranquilidade dessa população de bem aqui dessa região. Agora, eu não posso, até por questão de responsabilidade, eu não posso fixar data, nem se fixar tempo. Nós vamos trabalhar dentro do nosso planejamento, preservando, primeiramente, a vida da nossa população, a vida dos nossos policiais, e tentando, ao máximo, chegar cada dia mais perto. Temos uma área, sim, delimitada, de maior probabilidade de encontrá-lo. Agora, lembrando, é uma área de mata fechada, com grotas e áreas que ele conhece desde criança. Quer dizer, então, ele tem essa facilidade que nós não temos ainda. Mas todos os estudos de inteligência, fizemos imagens com drones, pessoal em campo, tudo isso está nos fazendo conseguir nos antecipar cada dia a mais. Assim, agora, o que eu posso garantir para a nossa população é que, enquanto tiver essa ameaça, nós estaremos aqui. Se for hoje, ótimo. Se não for hoje, precisar de mais uma semana, duas, três, nós vamos ficar. Esperamos que não, mas nós vamos ficar. Gotinho, eu vou aproveitar essa tua deixa e a resposta do secretário, para juntar com a situação que eu encarei hoje. Secretário, hoje pela manhã, eu consegui localizar o pai do Lázaro. Ele, por um acaso, Gotinho, mora nessa mesma cidade em que nós estamos nesse momento. É um homem que está com muito medo, secretário. Por quê? Porque há dois anos, Lázaro já teria batido na porta dele e a informação é de que ele teria até ido àquele local, teria ido até aquele local, para assassinar o próprio pai. A polícia já conseguiu contato com esse senhor, já pensa em tentar proteger o Lázaro, já que o sentido que ele sai tentando fugir de Edilândia é justamente a região de Girassol. Nós estamos, nós estamos, e tudo isso já foi monitorado. Eu não posso, até por uma questão de compartimentação, não posso ficar revelando um, um detalhe ou outro. Eu só vou continuar afirmando. Nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando com seriedade até resolver essa questão. Gotinho, você tem mais alguma pergunta? O Renato Lombardi, Dionísio, o Renato Lombardi, nosso comentarista, tem uma pergunta para você. Dionísio, eu queria aproveitar, o secretário disse que ele conhece bem, o Lázaro conhece muito bem os lugares, conhece a mata toda e as imagens que a gente está mostrando são as imagens de uma mata fechada. E aí é que dificulta muito mais, mesmo usando drone, helicóptero, os policiais que conhecem a região. Esse tipo de trabalho, cerca todo, o cerco é feito todo em consequência dessa região. Ou ele pode escapar porque ele já abusou dois carros para fugir das cidades. Secretário, o Lombardi está perguntando para a gente o seguinte, como ele usa muito essa vegetação, que é muito densa, e mesmo com os policiais conhecendo essa região, principalmente aqueles que trabalham aqui entre o Gerasol e o Cauzinho, o Lázaro, ele consegue escapar. O senhor acredita que ele vai continuar tentando usar essa mata, a parte mais fechada, para tentar migrar para uma chácara e lá roubar por um acaso veículos, como ele já tentou nas últimas, logo no final de semana, se eu não me engano, sábado e segunda-feira? Isso é possível sim, mas para isso nós também bloqueamos todas as vicinais. Bloqueamos todas as vicinais com a Polícia Militar e a todas as rodovias com a Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, como eu disse, nós estamos dificultando cada dia mais o deslocamento e cada dia mais a movimentação dele. Estamos tentando isolá-lo num perímetro cada hora melhor e aí dá o bote final. E, Gotino, Lombardi, nós percebemos também que hoje, assim como o secretário falou logo no início, que hoje concentrou as equipes especiais, as unidades especiais nesse trabalho, nós percebemos, secretário, uma quantidade muito grande de homens, do BOP e da ROTAM. Por que essa escolha específica dessas pessoas? São policiais que conseguem passar mais tempo nesse tipo de busca? Não só eles, não. Nós temos a Patrulha Rural também, que é especializada, inclusive nessa região. Patrulha Ambiental está nos ajudando. Temos profissionais que conhecem bem esse tipo de vegetação, esse tipo de entrada. Cavalaria está aqui, Companhia de Cães está aqui, enfim, Choque está aqui. Todas as nossas unidades especializadas, algumas como a CPS, Companhia de Policiamento Especializado de alguns municípios, também estão ajudando. Então, assim, o policial especializado, treinado, ele é mais resistente do que outros policiais. Então, nós definimos, eu e o secretário Júlio do DF, ontem à noite, botar o pessoal do policiamento de área para fazer mais preventivo nas demais regiões, tanto de Goiás como do Estado, que são profissionais que pugnam mais pelo policiamento comunitário, de aproximação, e deixar os especializados. Polícia Civil e Polícia Militar, que tem o GT3 que está aqui também, da Polícia Civil, a D.O.E. lá da Polícia Civil, lá do DF, também está aqui, o especializado para resolver essa questão. Godino, você me escuta, você quer fazer mais alguma pergunta? Eu ia pedir para você, pode liberar o secretário, por favor, que ele tem vários compromissos. E eu, enquanto o Dionísio libera o secretário, tem um rapaz aqui, olha a altura desse cara aqui atrás, dá uma olhada, olha só o tamanho desse cara que está aqui atrás, me chamou a atenção. Enche a tela, por favor, o Dionísio está liberando o secretário, porque eu vou pedir agora para o Dionísio Freitas mostrar para a gente para onde vai essa estrada, aonde você está nesse momento, para que lado ele pode estar, que cidade é aí, para onde fica o Distrito Federal, para onde fica... Aí você está em Goiás, na verdade, acho que aquele rapaz era um segurança, olha o tamanho dos caras que estão ali com o secretário de segurança pública, né? São seguranças dele, por isso tem um ali que tem 3,20 metros de altura. Então, Dionísio, eu queria que você passasse agora a localização exata, para onde o Lázaro deve estar neste momento, para onde que você aponta que a polícia está fazendo a investigação, está fazendo as buscas, a caçada a este criminoso neste momento? Claro, explico sim, Gortino. Nós estamos, a cidade de Irassol, ela fica exatamente no meio do caminho entre o Distrito Federal e a cidade de Cocalzinho. Edilândia, que é o local onde o Lázaro foi visto nas últimas 48 horas, é uma cidade que fica a cerca de 20 quilômetros, algo em torno disso, nesse sentido. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Apolion Kumaru, tentar fechar naqueles morros lá em cima. Aquela região é Edilândia. É o local onde as buscas continuam acontecendo, é o local onde ontem o Lázaro, no período da tarde, depois que nós encerramos as nossas participações aqui no Balanço, Gortino, é a região onde o Lázaro conseguiu render aquela família, as três pessoas, arrastar essas três pessoas até o mato, pai, mãe e filha, e esconder essas pessoas embaixo das folhas que existiam ali. Ou seja, é aquela região. O Distrito Federal, por sua vez, fica exatamente no sentido contrário. E Cocalzinho, que é a cidade onde ele tentou chegar no domingo, fica exatamente depois de Edilândia. Ou seja, é um cerco, Gortino. A polícia vem trabalhando dentro dessa área, principalmente as áreas verdes, principalmente as áreas verdes que ficam mais próximas a córregos. E por que essa característica dos córregos? Porque, assim como ficou comprovado no caso da dona Cleonice, aquela senhora de 43 anos que foi arrastada, sequestrada de casa na quarta-feira da semana passada e encontrada no sábado, morta dentro de um córrego, ele utilizaria aquela estratégia de montar bânqueres no meio da mata fechada e, quando existe uma diminuição do policiamento, ele tenta se camuflar nas pedras que compõem os córregos. Exatamente como aconteceu ontem, Gortino. No momento em que ele percebeu os helicópteros passando pela região, que ele conseguiu cobrir as vítimas, ele se escondeu embaixo de uma pedra no córrego. E foi dessa pedra, ao perceber a aproximação dos policiais, que ele decidiu atirar contra a força de segurança que chegava naquele momento e ele terminou atingindo o policial no rosto. O policial que já recebeu alta hoje pela manhã e já estaria em casa nesse momento. Então, essa é a estratégia do Lázaro. Aí o que a polícia fez? Ampliou o escopo. Decidiu também, justamente porque ele estava tentando se esconder ainda mais, assim como o secretário falou, se embrenhar um pouco mais no meio da vegetação do cerrado. A polícia decidiu afrouxar um pouco esse cinto. Justamente para que ele caia naquela sensação, na falsa sensação de que ele pode se movimentar com mais velocidade. Para que, nesse momento, ele dê aquela trupicada e seja detido pelo vacilo por policiais que vão estar aguardando. Policiais que, assim como o secretário citou, estão em todas as estradas. É a estrada de terra batida? Vai encontrar a viatura. É a estrada de asfalto, as rodovias que cercam a região? Ele vai encontrar a viatura. Tem cavalaria montada e espalhada. Tem o pessoal da Rotam, do BOP e os helicópteros. Inclusive, o helicóptero está bem ali, Agotino. Ele acabou de pousar. São helicópteros que ficam se revezando o tempo inteiro na tentativa de localizar Lázaro Barbosa de Souza, esse homem de 32 anos, que espalha medo em várias regiões do país, Agotino. Existem casos de homicídios registrados por ele na Bahia, em 2007. E esse caso é bem peculiar, que foi um duplo homicídio provocado justamente por conta do ciúme que Lázaro tinha em relação a uma jovem que não queria se aproximar dele. Ele se apaixonou por essa mulher. Decidiu se aproximar, ela fugia. Em um dado momento, ele cercou essa mulher num caminho de terra. Ela conseguiu correr, pedir ajuda, entrou numa chácara, pediu socorro a dois homens, um de 46 anos, outro de 78. Esses dois terminaram sendo assassinados para defender essa jovem. Lázaro fugiu por 10 dias. Na mesma forma, tá, Agotino? Ele conseguiu se esconder na mata da região onde ele morava, que é uma vegetação muito próxima à daqui da região do Cerrado, de Brasília, do entorno de Brasília. Passou 10 dias escondido e foi detido. Logo depois, conseguiu escapar e vem repetindo esse modo desoperante até agora. Bom, esse é o Dionísio Freitas. Dionísio, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco ele vai voltar com novidades. E a gente espera que ele já venha com a notícia da prisão deste homem, porque é um dos criminosos mais perigosos do Brasil. E o Dionísio Freitas, ele é, acho que hoje, um dos repórteres com o melhor ao vivo da televisão, né? A melhor cobertura ao vivo da televisão. O Dionísio, ele fala, entrevista, ele explica. E ele é um cara muito bem informado. Tá dando uma aula aqui de como se faz jornalismo ao vivo. Esse é o DNA da Record TV. E o Dionísio mostra tudo pra gente. E o Dionísio, ele é um cara muito bem informado. E o Dionísio, ele é um cara muito bem informado. E o Dionísio, ele é um cara muito bem informado. E o Dionísio, ele é um cara muito bem informado.